Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte rapaziada, vamos ter uma lembrança aqui do futebol brasileiro e acho que a galera de 20, 30, 40 anos vai lembrar que facilidade antes da Copa de 2006, né? Que era uma Copa que trazia muita expectativa por parte do torcedor brasileiro até pelo belo time que o Brasil tinha Adriano Imperador, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Kaká, Juninho Pernambucano Zé Roberto Cafu, Roberto Carlos Existia uma expectativa muito grande até pela sequência que o Brasil vinha de finais de 94, 98, 2002 e naturalmente se imaginava que o clube, que o país chegaria novamente numa decisão em 2006 e nesse processo de preparação ali junto a Carlos Alberto Parreira ficou muito forte a questão do quadrado mágico, né? Que tinha várias formações principalmente com o Robinho entrando ali em vários momentos lugar de Adriano, de Ronaldo, mas era Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho aí Adriano e Ronaldo, em alguns momentos Adriano e Ronaldo juntos enfim, era um 4-4-2zão bem tradicional na época do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro mudou, não joga mais nesse 4-4-2 mas o termo quadrado mágico eu acho que ainda é muito vivo na cabeça do torcedor e acho interessante a gente pensar nessa perspectiva, nesse Atlético em formação, qual seria o quadrado mágico, qual seria o quadrado ofensivo mais relevante do Atlético porque o Atlético não joga no 4-4-2, né? Que eram 4 jogadores atrás, 2 de volante, 2 de meias acaba avançando 2 atacantes e hoje o Atlético joga um pouquinho diferente ele joga com o Osango aí, 3 jogadores na frente mas se eu pudesse definir um quarteto mágico dos jogadores supostamente tutulares porque a gente sabe que a gente vive essa questão do Rodilho e do Osório seria Christian, inclusive camisa do canal 3 pontos aqui do nosso humano Christianzinho Zapele Canob E eu quero repercutir com vocês porque a única vez que a gente teve esses caras jogando juntos ou pelo menos ali numa minutagem significativa foi no jogo do PSTC e todo mundo saiu encantado no jogo contra o PSTC aí você vai me falar pô Tiago, mas o pessoal está encantado porque a gente pegou um adversário muito fraco o pessoal está encantado porque o Atlético ele teve um nível de enfrentamento muito baixo eu acho que faz parte também mas a gente também está tendo jogos de nível de enfrentamento muito baixo e a gente não está apresentando tudo que a gente apresentou naquele jogo então acho que também tem um piso acho que também tem uma questão técnica muito forte nesse quarteto e não é um quarteto necessariamente porque você vai ter alguém ali pelo lado direito mas eu acho que tecnicamente são jogadores que acabam se complementando e formando um sistema ofensivo muito forte para o Atlético e numa semana que a gente vai ter o jogo contra o Operário que é um jogo se a gente for levar em consideração o nível de enfrentamento do Campeonato Paranaense é um jogo um pouco mais difícil que o jogo contra o Curitiba eu estou ansioso para ver esse quarteto jogando junto e eu quero começar trocando essa ideia com vocês falando de um por um e depois a gente fala coletivamente do que esse quarteto representa e eu quero começar exatamente com esse cara aqui Christian fez um bom jogo contra o Londrina acabei revendo o jogo contra o Londrina aquele jogo do Christian que não precisa de muito para ajudar muito a equipe e eu acho que talvez seja um jogador de menor hype de menor expectativa desse quarteto mas talvez seja o jogador mais importante um dos principais responsáveis de fazer essa bola e chegar em uma zona de mais perigo de pegar essa bola no pé desse primeiro volante fazer a transição buscar um passe em profundidade buscar uma carregada de bola que é algo muito característico do Christian eu acho muito interessante quando ele vem para o Arrast ganhando metros ganhando campo fazendo o Atlético pegar mais perto do gol adversário e junto a todo esse jogo um pouco mais discreto um pouco mais silencioso tem finalização tem entrada na área tem capacidade de passe curto tem capacidade de passe longo e tudo isso acompanhado de muita intensidade tudo isso acompanhado de muita capacidade de estar disputando e competindo o tempo inteiro a gente vai estar numa semana que o nível competitivo ele vai ser muito exigido que o nível de disputa acaba sendo muito exigido e eu acredito que o Christian ele é peça fundamental nesse Atlético que a gente busca fazer em que as peças se complementem fazer um coletivo muito forte e eu já vou pular para o Zapele porque eu acho que acaba sendo a dupla dinâmica do Christian nesse meio-campo eu imagino que Christian e Zapele devam gostar muito de jogar juntos porque o jogo de um complementa muito o jogo de outro e se a gente falou do Christian sendo o cara que volta um pouquinho mais para dar intensidade ao jogo para dar essa transição um pouco mais qualificada para a equipe eu acho que o Zapele cada vez mais é um jogador da zona 14 o Osorio ele está batendo nessa tecla da zona 14 jogo após jogo que é basicamente o cara que joga atrás do central avante e como eu falei para vocês é um Zapele cada vez com mais liberdade é um Zapele cada vez ocupando mais áreas e aquilo quanto mais um jogador consegue se influente em áreas diferentes do campo eu acho que o time ele acaba ganhando mais porque o volante não precisa só ser desequilibrante naquela intermediária adversária o meio não precisa só ser desequilibrante na entrelinha a gente está vendo uns Zapele voltando buscando bola indo para um lado indo para o outro entrando na área e tudo isso acompanhado de uma capacidade criativa muito grande isso tudo acompanhado de uma capacidade de desequilíbrio muito grande isso tudo acompanhado de uma capacidade de encontrar passes diferenciados que acho que ninguém mais consegue não só no time do Atlético mas poucos no futebol brasileiro então o sentimento que dá é que o meio campo do Atlético quando tem Cristian e Zapele fica muito mais criativo chega muito mais fácil ao adversário e naturalmente ganha as partidas com muito mais facilidade na frente a gente tem uma espécie de dupla de ataque não especificamente uma dupla de ataque porque o Canobi joga muito aberto pelo lado esquerdo e o Maestrani sim ocupando a área mas é uma dupla que já anda muito junto no CT é uma dupla que já está muito próxima e é uma dupla que assim como mas Zapele e Cristian acabam se somando é uma dupla que acabam jogando muito junto também que é de Maestrani e Canobi no jogo contra o Cascavel poderia ter saído o primeiro gol da participação dos dois cruzamento do Canobi ali do lado esquerdo e o Maestrani acabou cabeçando a bola na mão do goleiro só que agora a gente acredita se o Atlético entrar realmente com um time mais forte nos jogos dessa semana a gente vai poder ver uma minutagem maior de Maestrani e Canobi começando o jogo se estabelecendo se entendendo ganhando entrosamento se você vê as coletivas dos jogadores do Atlético sempre quando estão ali junto ao membro de comissão técnica fala-se sobre entrosamento e eu acho que como jogam muito próximos como fazem quase uma dupla de ataque eu sinto que Maestrani e o Canobi juntos eles têm uma capacidade de interagir muito forte o Canobi sendo esse cara da aceleração da linha de fundo e o Maestrani sim ocupando a área aquela jogada que quase saiu o gol contra o Cascavel acho que é uma jogada que representa muito e vai ser naturalmente muito repetida pode ter uma variação ou outra mas o Canobi pelo lado o Maestrani no centro aí você tem a movimentação muito constante do Canobi sempre buscando caminhos sempre abrindo caminhos e eu acho isso muito importante porque não é um Canobi que se limita ao lado do campo acho que se sente muito confortável pelo lado esquerdo sim mas em muitos momentos você vai ver o Canobi deixando o corredor para esse ala e vindo jogar por dentro jogando num jogo mais curto um jogo pouco complexo mas um jogo que em muitos momentos acaba encaixando e o Canobi ele acaba crescendo durante a partida e o Maestrani sendo aquele cara do pivô da ocupação de área da disputa constante com os zagueiros então assim um ataque eu acho que é muito complementar e pode levar muito perigo tanto ao operário e tanto ao principal jogo da temporada pelo menos nesse início de temporada que é o jogo contra a equipe do Curitiba a gente já fez até outro vídeo falando sobre essas duas duplas já teve um vídeo falando sobre o Zapeli e o Christian agora tem um vídeo falando sobre Canobi e o Maestrani mas eu acho que dentro desse corpo coletivo ofensivo que a gente tinha um Atlético com o Canobi muito criativo o Christian sendo o cara da pré-assistência o Zapeli flutuando numa zona mais próxima ao gol uma zona onde ele conseguia construir mais na segunda fase agora esses caras eles estão acompanhados de um grande penalizador e a gente busca que seja um quarteto com o Christian com o Maestrani com o Zapeli e com o Canobi que se enturbe cada vez mais rápido possível porque entrega qualidade técnica entrega intensidade entrega capacidade de decidir jogos e eu acho que o Atlético ele está precisando disso tudo assim como qualquer clube em reformulação estaria o Atlético ele está querendo ganhar uma cara de time ele está querendo ganhar uma identidade e a capacidade técnica do Christian a capacidade técnica do Zapeli a intensidade e a eletricidade do Canobi junto com a letalidade do Maestrani acho que ele compõe muito bem esse autocomplemento porque a gente falou só das interações Maestrani-Canobi Christian e Zapeli o Christian naturalmente pode encontrar o Maestrani o Zapeli pode naturalmente interagir com o Canobi e assim vai eu acho que o Atlético na mão do Osório ele tende a ser um clube mais coletivo porque o Osório estimula exatamente isso que os jogadores conversem que os jogadores interajam que os jogadores acabem se bancando ali de alguma forma sabe então é isso que eu queria trazer para vocês quarteto muito interessante semana muito importante e que o Atlético na segunda-feira esteja sorrindo na segunda-feira que vem obviamente é tudo que a gente deseja valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço tchau 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 tchau